O pior é que ela gostou de ficar assim, porque teve um intervalo inteiro, ela podia ter voltado ao normal e ela ainda estava de Madonna. Mas olha, Turma, olha que graça que tá, não é verdade? Eu tô querendo lembrar o que a senhora tá aparecendo, que não é a Madonna, é outra coisa, mas eu não tô conseguindo chegar ainda. O pessoal pode opinar, quem é que a tia está aparecendo? Arroba a Gazeta Mulheres. É outra coisa, tia. Mirou na Madonna, acertou em quem? Parece uma pessoa que eu trabalhei. Você trabalhou? Eu trabalhei. Quem? Vou até o final do... Tenta puxar quem é. Alguma bruxinha. Fala quem é. Eu acho que o Marquito. O Marquito. Ah, tá perto, né? Tá lembrando um pouquinho. Não, mas tem uma bruxa, eu acho que eu dou pra cadabra, eu vou achar. O gato querido aqui do Sol falou que eu tô lembrando a mãe do Aquaman. A mãe do Aquaman. Eu não sei quem é, eu não conheço essa senhora. Eu não conheço essa senhora. Boa, tia, Dariel. Então, foi a mãe do Aquaman. Ele me mostrou o retrato, realmente, ela tem os cabelos brancos. É, do filme? A Atlanta. A Atlanta. No filme eu acho que é a Nicole Kidman. Nossa, você teve um upgrade agora, tia. Olha o quinto, vocês acham o quê? O gato gosta de você, hein? É a Nicole Kidman. É a Nicole Kidman? Ô, gatão, é nóis, hein? Só que quando ela tá saindo da água, acabada. Ele acabou de se concluir. Ô, gato. Você também, eu te falava. Não é mais nóis. Quem mais que falaram que eu pareço? Deixa eu ver. Eu acho que é a bruxa do Abracadabra. Eu queria lembrar qual. A bruxa. A Queca. A queca. A Bethânia. Falaram que eu tô parecendo um pouco com a Bethânia. Ah, ou seja, a cigana tá linda, é isso que importa, né? É, eu tô bacanuda, né? Uma coisa também, a Sônia Braga, naquele filme de terror. Ah, é verdade, na primeira profecia. É, a Sônia Braga tem um cabelo assim também. Mas pro pessoal de casa que tá tão bem humorado hoje, coloca lá no Arroba Gazeta Mulheres que a galera tá super tranquila hoje. Verdade. Então coloca lá, você bem humorado, quem que a tia tá aparecendo? Verdade. Só no, né? Só no baile xingar. Mas isso realmente é um chapéuzinho de festa? É, é um chapéu de festa que a Tuca pegou e ela, como é que você falou? Fez o artesanato, e aí... É viés, aquilo ali. Ah, que é viés. Viés. Ah, o nome desse... Isso. É, verdade. Eu fiz muitas bandeirinhas de festa junina com isso. Com viés. Eu ia costurando as bandeirinhas. Olha só, viés. Você vê, são coisas que... Isso aqui, vocês entenderam qual foi a proposta, né? Sim, a mortalha que ela usou ontem. Foi ontem, Heitor. Ela não entrou com esse negócio da cara? É. Ai, entendi. Vocês não tinham entendido? Eu tinha o Tuto que não. Heitor, ela entrou ontem assim. Sim, captei, captei. Capitou? Capitou. Poxa vida. Vamos fofocar? Vamos falar dela, Luana Pelvani. Oba! Viva a Lu, viva a Lu. Duas semanas a gente tá sem falar dela, eu acho. Tudo isso. Eu acho. Tudo isso, gente. Eu não tô contando, mas eu tô com essa impressão. Jura? Por isso que eu tô até me dando uns tremeliques aqui, ó. Mas, gente, tranquilo. Olha lá. Olha lá, ó. Passada. Certei. 15 dias. 15 dias. Não estamos mais. Pode zerar o nosso cronômetro. Pode zerar. Agora pode zerar. E é de uma forma até que positiva. É. É porque o filho Dom, que é o filho da Luana com o Pedro Scubi, o filho mais velho, está morando com o Pedro Scubi, certo? E aí ele falou sobre o filho nas redes sociais, que o filho passou numa seleção de um time de futebol lá do Rio de Janeiro, pra começar a jogar, né? Que ele gosta bastante de futebol. E além disso, que ele participou também de campeonato de skate e ficou em terceiro lugar. Olha que legal. Sendo que ele não treinava skate há um bom tempo. E aí a Luana Pelvani comemorou nas redes sociais essa situação. Olha lá. Meu filho parou de andar de skate assim que o genitor voltou para o Brasil. É daquele jeitinho dela. Mas gente, ela não pode falar o nome dele. O que ela vai falar, né? É daquele jeitinho dela. Ela tá proibida. Ela poderia falar dele com o pai dele, né? Então, mas eu não sei se proibiram de falar do pai. Não, acho que pai pode. Não pode falar o nome do pai, né? Acho que genitor é deboche da parte dela. A Luana, né? Ela não seria capaz de fazer deboche. Não, lógico que não. Imagina. Insisti várias vezes, mas ele nem tocava no skate. Ou seja, o filho tinha parado de treinar o skate, desde que o Scubi voltou para o Brasil, né? Orei para que o desejo de talento permanecesse. Agora ele está no Brasil e graças a Deus voltou a andar de skate. Que bonitinho. Ela colocou ali, ó, Dom, meu amor, meu orgulho e minha saudade. Que ele foi, participou da competição ali que aconteceu. E ficou em terceiro lugar. O Scubi também compartilhou essa informação nas redes sociais. E ela também, na parte dela, fez essa comemoração. Que era um desejo muito grande do próprio filho, né? De ter essa convivência com o pai, de ficar com ele. Ele tem uma ligação muito forte com o Scubi, o Dom. Você vê que importância, né? Quando ele foi para o Brasil, o menino parou de andar de skate. Olha só. E agora, convivendo com o pai novamente, ele teve a vontade de voltar ao esporte. Olha como ele está estiloso. Importante a convivência. É. A gente, o Teodoro faz essa pose para as fotos. O que é isso? Alguém me explica? A mão no rosto? Essa mãozinha, assim. Eu acho que é uma pose só, né? É de algum game? É de um strike a pose metade só. Não sei se é de algum game. Não sei. Será que alguma coisa é nessa ali? A referência, eu também não sei. Também não sei. Eu pensei que era só uma pose. Nós somos velhinhos para isso. Eu conheço a do Freud, aquela que ele segura assim, o Pensadora, que ele também quis ser o mais antigo. Essa turma mais jovem, eu não sei. Agora eu sei. Heitor, eu não estou te julgando, né? Porque eu estou com o cabelo preso mesmo. Então, eu estou te olhando assim. Foi a fofoca mais difícil de fazer sem rir. Porque toda vez que eu estava falando aqui virava... Então, eu estou com o cabelo preso. Eu ficava com vontade de dar risada. É que eu estou olhando assim para vocês que estão trabalhando preso. Alisaram o seu cabelo. A senhora vai comer torta de baunilha com chocolate assim também? Posso comer. Pode. Até porque ela está tão bonita. E as pessoas estão dizendo aqui, ó. A Lini está dizendo que você parece a loira do banheiro. Ah, sabia. E acertou na loira do banheiro. Tem comentários bem humorados? Como que está o humor? E Rick estão dizendo aqui para mim que é o viés, que eu tinha esquecido o nome lá naquela hora. Obrigada, gente. A Nilva está dizendo que você está parecendo a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. É verdade. Loving Cakes, Fafá de Belém. Ah, Fafá. É verdade, é. Muito bom. A Vera Holtz, na Avenida Brasil, me lembrou agora. Todo mundo menos a Madonna. A Lígia disse que você acertou na Vandinha. Vandinha? Olha, quem é essa moça, hein? Familiar. 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 E acertou na Dona Lucinda da Avenida Brasil, a Suelen falou. Acabei de falar, a Dona Lucinda. É a melhor. É? Não é? A Vera Holtz. É verdade, olha lá. Polição da Mãe Lucinda. Olha, até eu achei. A Zanella disse que está parecendo a Lady Gaga. Ah, eu também achei. Olha. E um pouco da Sherry eu achei também. Adriana, que é a sereia Ariel na terceira idade. Ah, gostei. Quem que foi esse? Adriana. É, Adriano? Adriana. Adriana, tá. Beijo para a Adriana. Deixa eu ver se tem mais. Vovó Adams, Minha Vida Confrida. Vovó Adams. Minha Vida Sofrida? Tem uns aqui que não dá pra falar. Por que fala? Um que não dá. Ele está xingando, será? Não, não é xingando. Não, não pode. Depois ele lê. Um beijo para todo mundo que parece. Parece na Morgana. Morgana. A Morgana. A Gabriela e a tia. Colocando o cabelo do Cia? É. Bem Morgana. A tia da própria Daryl Hannah em Splash, Uma Sereia e Minha Vida. Nossa, essa foi amiga. Adorei. Eu lembro desse filme da minha geração. Tom Rank está nesse filme também. Ah, essa foi bacana com você. Bom, gente, vamos comer uma tortinha? Vai lá. Freedom, freedom, tu, 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 tu.